Galera, antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho rapidinho pra vocês aqui. Estamos dentro de uma Fiat Toro, a versão Freedom com pacote S-Design. Se você quiser saber o valor da proteção veicular desse carro, vai estar aqui embaixo na descrição o número de telefone pra você entrar em contato via WhatsApp, fazendo a sua cotação, seja pra essa Toro ou pra qualquer carro que você tenha, tá galera? Lembrando que a gente tem uma parceria com a PVS, a melhor, se não a maior empresa da América Latina. Tenha muito cuidado com as proteções que vocês fazem cotação aí no mercado. Tem umas que são muito mais baratas, inclusive teve uma que faliu, galera. O pessoal ia muito por causa de preço. Ah, eu vou pegar a mais baratinha, a mais baratinha. A empresa faliu. Então antes de você... Eu não posso falar o nome da empresa aqui, tá? Mas antes de você fazer a sua cotação, se você procura preço, ótimo. Esse vídeo não é pra você. Se você procura qualidade de serviço, fica até o final, dá o seu like, curte, deixa seu comentário. Lembrando, se você quiser saber o preço dessa unidade que a gente está filmando, enfim, ou de qualquer outro carro da Fiat, aqui embaixo também vai estar o telefone do Darlan, que é o consultor de vendas da Fiat de Nova Iguaçu. Então se você for de Nova Iguaçu ou bairros próximos ali, dá um pulinho na Itavema, pergunta a ele tudo sobre esse carro, preço, condições de pagamento, enfim. E se você for de Campo Grande, pode perguntar o André também, vai estar o telefone dele aqui na descrição do vídeo, beleza? Então agora sim, vamos pro vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Agora sim, nós estamos aqui com a Fiat Toro com pacote S-Design. Agora sim, eu estou com a chave dela, a gente pode mostrar melhor. Eu mostrei pra vocês rapidamente por fora, mas olha aqui, agora a gente está com a chave dela. Então começando pela chave, temos abertura, fechamento, fechamento de caçamba, partida remota do carro também, com o acendimento da iluminação aqui também. Vamos ver se funciona, o vidro está aberto, mas eu não sei se funciona. Espera aí, tem que trancar o carro. Ah, olha que massa, muito maneiro, né? Bom, vamos desligar e continuar aqui. Bom, pra quem não sabe, essa aqui é uma versão Freedom, com pacote S-Design. Então a gente tem a assinatura em LED aqui na frente, a gente tem o farol Full LED e temos o Mille também em LED. Bom, a primeira diferença é aqui na frente, no logo da Fiat. Então a gente tem um logo aqui escurecido, escrito Fiat em bronze, em cinza, enfim, cada um fala uma cor, né? Eu enxergo aqui como um cinza grafite bem, bem bonito. Assim como também essa parte aqui que normalmente é cromada, ela vem num tom escurecido, tá, galera? Bom, na lateral, eu arrumei um espaço aqui meio apertado, mas vamos ver se dá pra gente mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Aqui tá bem escuro, deixa eu mostrar outra roda do outro lado ali. Tá bem apertado aqui, mas vai dar pra mostrar um pouquinho pra vocês. Bom, vou pegar a roda de trás aqui. A roda também, ela vem escurecida, é uma roda bonita, num som de cinza também. 2, 2, 5, 60, aro 17 polegadas, tá? A gente também tem um estribo aqui preto, que também é bem legal. A logozinha aqui, S-Design, na lateral, ó. Tá vendo? S-Design. Assim como os retrovisores também vem com uma capa cinza aqui. Além da capa cinza, a gente tem um repetidor de seta aqui também. Chave presencial, né? Então você faz a abertura ou colocando a mão, ou então pra fechar você aperta aqui, ou pra trancar abrir também você consegue através do botão. Coluna central aqui em preto. Rec de teto preto também. Santo Antônio preto. Esse Santo Antônio é o mais bonito pra mim. Eu acho mais bonito que o cromado, pra você ter uma ideia. Então, inclusive, eu acho que poderia ter esse Santo Antônio na Nova Tour. O que que vocês... Na Nova Tour não, na Nova Montana. O que que vocês acham? Escrito Chevrolet aqui, ou escrito Montana, sei lá. Eu acho que se copiasse ia ficar sensacional. Bom, então, na lateral as mudanças pra S-Design foram essas. Retrovisor, o teto ali em preto, estribo, e a plaquetinha S-Design ali na ponta, tá? Bom, Santo Antônio preto também. Já aqui na traseira a gente tem o nome touro em preto. Então, aqui preto. O logo da Fiat mais uma vez em preto. Inclusive a gente tem aqui, ó, a presença da câmera de ré. Freedom Turbo 270, simbolizando aí que é um motor 1.3 Turbo, tá? Temos sensores aí de estacionamento na traseira também, tá? Aqui no farol não muda nada. Esse carro, galera, ele chegou na Cegonha e vai ser lavado pra poder botar no salão. Então, aqui, ó, a sujeira tá toda aqui dentro ainda. Mas eu abri aqui pra mostrar pra vocês que a iluminação aqui dentro também é em LED, tá? Então esse carro, ele vai pro salão. Então, assim, antes do pessoal lavar, normalmente demora muito pra lavar o carro. Eu peguei ele pra fazer o vídeo pra vocês rapidinho. Poderia filmar no salão, mas no salão é muito movimento, muito cheio. Eu achei esse carro lindo. Tem olhar sem compra. Uma outra coisa na frente que eu não mostrei pra vocês é que eu achava que a frente poderia vir com aquela da Toro Ultra, né? Sabe a Toro Ultra? Aquele preto grandão com os desenhos em preto vulcano, assim. Em preto fosco, né, em volta. Mas não. Esqueci de comentar. Aqui também ele tem um friso cromado, quando ele não é S-Design. E ali também o friso vira um preto. Também achei bonito. Ficou legal também essa frente. Mas poderia vir aquela bucona, assim, também. Acho que ficaria bem legal aí. Bom, vamos pra parte de dentro do carro, que é onde tivemos algumas mudanças também, tá? Como sempre, vou entrar e vou ligar o ar. Porque, cara, banco de couro queima as costas, velho. Vamos dar partida aqui. Ai, Jesus. Cara, eu sempre esqueço de como que mexe nesse ar condicionado. Nossa, 21 graus. Tá louco. Vamos botar aqui embaixo. Às vezes eu esqueço, galera. Como é que mexe no ar condicionado aqui? Bom, deixa eu ver se tá estourando a imagem pra vocês. Acredito que não. Se tiver, a gente coloca num lugar mais escuro. Mas acredito que dê pra ver. Bom, aqui dentro, o teto é preto. Ó, teto preto. Retrovisor fotocrômico também nessa versão. Olha que legal. Tá vendo? A alça aqui, ó. Sobe suavemente em preto também. Bom, os bancos também são em couro, em preto. E perfurado aqui ao centro. Não sei se vocês podem ver. Bem legal também. Detalhes do volante todo em black piano. Cara, que volante bonito. Ó, cinza aqui também, ó. Um couro com costura cinza também. Um marrom bem escuro. Base levemente achatada. Aqui poderia ser black piano também. Acho que ficaria legal. Bom, temos retrovisores. Vidros elétricos. Travas elétricas aqui. O painel 100% digital. Isso vem em todas as versões. Pedal shivets aqui. A gente tem farol automático. Inclusive com comutação automática também. Multimídia. Ela é um pouco melhor do que a de entrada, né? Não... Acho que se eu não me engano é de 8.4 polegadas. Não me recordo. Mas ela é um pouco melhor do que a de entrada. Aqui detalhe em black piano também com porta-objetos. Galera, se tiver na descrição aí... Porque esse modelo é 22-23. Eu não sei se 23-23 ainda tem opcional com aquela tela grandona. Depois eu vou dar uma olhada no site e deixo aí no comentário pra vocês. Aqui a gente tem uma base em preto também. Com uma textura bem bonita aqui também. Plaquetinha S-Designer. Bem legal. Apoio aqui de mão também. Bem de boa. Bom... Eu acho que compensa muito você comprar uma Freedom S-Design. Eu acho que compensa demais. A gente tem câmera de ré, como eu mostrei lá pra vocês. Inclusive com os terços. Olha que massa. Muito maneiro, né? Carregador por indução. Deixa eu botar aqui, ó. Carregador por indução. Controle de estabilidade e tração. Você consegue desativar e desativar aqui. Função Sport. Você desativa aqui também o sensor de estacionamento. Aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado, né? Então o ar-condicionado em duas zonas. Bem legal também. Portas-objetos aqui. Porta-copos aqui. Temos apoio de braço aqui também. Mais um porta-objeto aqui embaixo. Porta-copos e objetos ali na porta também. Muito legal. Cara, essa Toro Free não compensa muito. Com o pacote S-Design, acho que fica muito legal. Vamos ali pra parte de trás pra gente dar uma olhada. Deixar o ar ligado aqui um pouquinho. Rapaz, olha o Premier com o teto preto. Que monstro. Olha o ronco. Tá maluco. Deixa eu abrir aqui a porta. Jesus, como é que abre a porta? Que eu esqueci. Aqui, galera. Bom. Na parte de trás, nós temos aqui cinto de três pontos, apoio de cabeça. Temos um apoio de braço com porta-copos aqui também. Olha que legal. É imantado isso. Tem um imã aqui. Bem bacana, né? Bom, a gente tem aqui porta-luvas. Perdão. A gente tem aqui um porta-revista. Tem porta-revista nessa parte aqui também. Aqui a gente tem um porta-objetos aqui. Uma USB do tipo A. E uma 180 volts aqui pra você colocar adaptador pra carregar, enfim, celular ou qualquer outra coisa. Ah, o apoio de braço aqui é regulável. Que legal. Temos a regulagem também dos cintos. Tanto de um lado quanto do outro. Aqui é analógico a lâmpada, tá? E aqui a gente tem um cabideiro e uma alça de teto aqui também. Beleza? Bom, cara. Olha como é que eu tô aqui na parte de trás. Aproveitando que eu tô aqui atrás pra falar um pouco do espaço traseiro. Não é muito confortável. É tão pequeno, né? Pelo carro que é. Pra quem vai dirigir... Opa, esbarrei aqui. Pra quem vai dirigir até que é confortável. Mas pra quem vai atrás que tem 1,85 como eu, não é tão confortável assim. Vamos voltar lá pra frente. Vou voltar aqui. Lembrando que esse volante também tem regulagem de altura, tá, galera? Então você consegue regular a altura dele e a profundidade também. Beleza? Bom, e é isso. Essa foi a Toro Freedom com pacote S-Design que eu queria mostrar pra vocês. Pô, achei sensacional. Só trocaria isso aqui mesmo, botava um black piano. Fica mais bonito. Mas, realmente, a Toro ficou muito, 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 muito show. Eu não curto muito vermelho, mas, de repente, numa cor prata, numa cor cinza, aquela cinza silveston, ficaria bem legal também. Tá bom, galera? Bom, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Lembrando que, agora que eu lembrei, esse modo de abertura do carro por chave presencial, ela tá incluída no pacote S-Design, tá, galera? Porque a Freedom Normal, ela é chave canivete. Agora que eu lembrei disso. A Freedom Normal, ela não tem partida por botão. Ela é chave canivete. Então, mais um motivo que eu achei sensacional isso aí. Beleza? Bom, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui.